Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E os Srs. Deputados receberem, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Srs. Deputados, com o cópia, permanece como se encontro aprovado. Vamos, então, ao relatório e voto dos projetos em poder dos Srs. Deputados. Vamos começar pelo deputado Silvio Dredd. Por gentileza, Vossa Excelência, com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, trago para relatar o projeto de lei 233.5 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Procuradoria-Geral do Estado e dos Encargos Gerais do Estado. A abertura dessas subsações de precatórios previdenciárias nas unidades de encargos gerais, que registra a execução orçamentária de precatórios do Estado e na Procuradoria-Geral do Estado, que promove o pagamento das requisições de pequeno valor, visa adequar a execução orçamentária da despesa a orientação recebida após consulta à Secretaria do Tesouro Nacional, que indicou que a execução das despesas com precatórios e com requisições de pequenos valores, cujos beneficiários são servidores nativos, devem ser registradas como benefícios previdenciários. O montante a ser aberto será de R$ 50 mil, nos encargos gerais do Estado, os quais esclareço, o que gerou dúvida na reunião anterior, senhor presidente. Por conta da dúvida levantada pelo eminente deputado Bruno Souza, na reunião passada, trata de uma estimativa, cujos valores serão divulgados na lei orçamentária de R$ 8.640.000. Na Procuradoria-Geral do Estado, sendo ambos para execução orçamentária de precatórios previdenciários, oriundos da fonte de recursos do Tesouro, com recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias. Verifica-se ainda que há uma previsão de destinação de recursos na ordem de R$ 26.640.000. Do valor previsto na subiação para pagamento de sentenças de pequeno valor de R$ 180.000.000. Do valor previsto na subiação para encargos com precatórios. Do voto. Diante disso, senhor presidente, esclarecido a dúvida dos R$ 50.000, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Drevick ao projeto de lei 0233.5-2021 em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concópio e permaneço como se encontro aprovado. Continuo a vossa excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trago também o projeto de lei 232.4-2021 do Governo do Estado que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2023, aprovado pela Lei 17.874 de 2019. O Estado, por meio da alteração da programação físico-financeira do Plano Plurianual 2020-2023, busca atender a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional relacionada a despesas com precatórios e com requisição de pequenos valores cujos beneficiários são servidores nativos, os quais, eu digo, as quais devem ser registradas como benefícios previdenciários. Para atender a demanda, torna necessário incluir no Plano Plurianual a Procuradoria Geral do Estado e os encargos gerais do Estado nas sub-ações referentes ao pagamento de sentença de pequeno valor referente, ou digo, referentes à previdência dos encargos com precatórios de pagamentos e benefícios previdenciários. Sendo assim, senhor presidente, incluo a inclusão das citadas suas ações concentrando as despesas com precatórios e com requisições de pequenos valores de nativos, permitirá a verificação e o controle das contas de forma mais efetiva e ainda reforça o compromisso do Governo do Estado com a transparência. Sendo assim, senhor presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria. O deputado Silvio Leve acaba de emitir parecer e voto ao projeto de lei 0232.4 barra 2021 da Autoria do Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadril de 2020-2023, que foi aprovado pela lei 17.874 de 2019. E o parecer de sua excelência é pela aprovação da matéria, em discussão, não havendo queira discutir em votação. Senhor deputado, concópio, permanece como se encontra, aprovado. Senhor presidente, solicito a vossa excelência retirada de pauta do projeto 93.0 2021 de Autoria do eminente deputado Valdir Cubalquini, por entender que preciso ainda um diálogo com o autor por conta de alguns documentos que detectei ausentes no projeto no dia de hoje. Retirada de pauta. Na sequência, faço a leitura do projeto de lei 496.4 de Autoria da eminente deputada Paulinha, que dispõe sobre as associações de municípios no Estado de Santa Catarina, previsto no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual. Tato-se do projeto de lei de Autoria da eminente deputada, que dispõe sobre as associações de municípios do Estado de Santa Catarina, previstas no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual, destinando-se à regulamentação da criação de associações de municípios do Estado. Justificativa da autora, em busca de reverter esse quadro de vulnerabilidade política e no concerto federativo, vários municípios já vêm organizando associações que projetam seus interesses comuns e conseguiram respaldo de algumas legislações locais. Amparados pela Constituição Estadual, as associações de municípios catarinenses, se constituem um importante fórum de discussão regional, delas emmanam projetos nas mais diversas áreas, que impulsionam o desenvolvimento econômico e social. No entanto, um dos principais entraves hoje existentes para o funcionamento seguro das associações de municípios é a falta de um marco regulatório que expresse sobre suas características jurídicas, mesmo que pesem vitórias nos tribunais a despeito do clima da rarefação normativa. O STJ, por exemplo, reconheceu como legais tanto o pagamento pelos municípios de contribuições para associações, quanto o repasso dessas associações para as confederações de municípios. Diante disso, senhor presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação para esse voto do deputado Silvio Dreb, que é o projeto de lei 0496.4 barra 2019 e de autoridade do deputado da Paulinha, que dispõe sobre as associações de municípios no estado da cidade da Catarina previsto no artigo 144, parágrafo 30 da Constituição Estadual. Em discussão, não havendo que que ele discutir, em votação. Senhor deputado, concordo a permanência como se encontra, aprovado. É o que tinha a relatar no dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio. Deputado Bruno Souza. Vossa excelência, com a palavra. Eu tenho aqui um pedido de diligências, na verdade, algo muito simples. É um pedido de diligência ao PL 14.7 2021, do deputado Ivan Nates, que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19 e o poder público. Eu peço aqui uma diligência à Secretaria do Estado da Fazenda, uma diligência simples e também rápida de ser respondida pela própria Secretaria, já que é uma só e é o tema que afeta a essa comissão. Alô? Oi? Presidente? Sim, deputado Bruno, eu escutei a vossa excelência, eu só estou manuseando o projeto. O projeto foi concedido a vossa excelência como relator da matéria, não é isso? Exatamente. de vossa excelência, no dia de hoje, isso, apresenta o requerimento para o diligenciamento do PL0014.7, barra 2021, o projeto de lei que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19 estabelecida pelo poder público. O autor da matéria é o eminente deputado Ivan Nath. O vossa excelência pede o diligenciamento. Coloco em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. O senhor deputado concorre, como se encontra, aprovado. O diligenciamento. O vossa excelência continua com a palavra. Agora é uma devolução de voto visto. Isso, eu faço aqui também uma devolução de votos vistas em relação ao projeto 47.5 2020, autora da deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o presenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação no Estado de Santa Catarina. Eu faço uma devolução de vistas com um voto pedindo a diligência também à Secretaria do Estado da Fazenda. Novamente, é uma diligência simples, mas me parece muito oportuna para que essa comissão possa fazer o julgamento adequado. Senhores deputados, projeto de lei 0047.5 barra 2020, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação no Estado de Santa Catarina. Autora da matéria, a deputada Paulinha e o relator no âmbito interno desta comissão é o deputado Silvio Drevich. O deputado Silvio Drevich emitiu o seu relatório e voto no dia 16 de junho, que é pela aprovação da matéria. No entanto, há requerimento do deputado Bruno Souza pelo diligenciamento e regimentalmente tem precedência o requerimento. viu, deputado Silvio? Nós vamos discutir e votar o requerimento do deputado Bruno. Se vossa excelência de pronto concordar, fica mais fácil. Se não, se for... Vossa excelência, consulta os senhores deputados se concordam com o diligenciamento. Havendo a concordância de todos, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Bruno Souza. Deputada Marlene Frenge, a vossa excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Tenho aqui, em menos, o relatório do projeto de lei 0327.02020, que obriga a exposição de obra de arte afixada em fachada ao rol de acesso público de novas edificações de prédios públicos do Estado de Santa Catarina, autoria do deputado Carlos Humberto. Na forma regimental, fui designada e relatora do projeto, constituído por sete artigos, o qual estabelece a obrigatoriedade de exposição de obras de arte de autoria de artista catarinense preferencialmente ou de artista residente no Estado há pelo menos dez anos, destacadamente na faixa ou no rol, na fachada ou no rol principal de acesso público de novas edificações de prédios públicos de Santa Catarina. Além disso, também dispõe sobre as normas acessórias para a consecução do seu objeto, tais como o conceito de obra de arte, os meios para a sua exposição, entre outras, prevendo no seu artigo sétimo, por último, a cláusula de vigência da lei ansiada que se dará a partir da sua publicação. Vou ler um pouco a parte da justificativa da matéria. A proposição em apreço visa oportunizar o acesso à cultura e à arte para toda a população de forma dinâmica, criativa e interativa, ampliando as possibilidades de informação e conhecimento acerca do que se produz artisticamente como resultado dos movimentos artísticos, culturais, sociais, econômicos e políticos dos mais diversos segmentos da sociedade, bem como dos anseios, sentimentos, sonhos e percepções de mundo pertencentes a artistas, aliada ao progresso tecnológico dos diferentes materiais utilizados no mundo da arte. Almeja ainda a propositura o reconhecimento do talento e a promoção do trabalho de artistas catarinenses. Em 15 de dezembro de 2020, foi admitida a tramitação na CCJ por unanimidade nos termos do parecer da versão eletrônica do processo, sendo redistribuída a essa relatora em 1º de março deste ano, diante da abdicação do relator anteriormente designado, conforme noticiado no Procleges. Em manifestação precedente, solicitei ao colegiado preliminar de diligência à Casa Civil, com o fim de obter a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda acerca de eventual despesa e seu impacto nas finanças públicas decorrentes da lei, da proposta, visando assim a instrução desse processo legislativo por quanto nele consta a respectiva repercussão orçamentária e financeira. Em razão desse diligenciamento, a Casa Civil encaminhou aos presentes autos o posicionamento da Secretaria de Estado da Fazenda e de ofício o da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Com efeito, manifestou-se, em essência, a Diretoria do Tesouro Estadual. A proposta, considerando a exigência de aquisição de obra de arte para integrar a fachada de hall dos prédios públicos novos em reforma, impõe um aumento de despesa pública quando da realização dessas obras, razão pela qual essa diretoria se posiciona contrária à aprovação do PL encomenda. A posição dessa diretoria decorre da atual situação vivenciada em que, do ponto de vista financeiro, não é recomendável a adoção de medidas que ampliem despesas ou reduzam de receitas. Em 2020, as medidas de isolamento social impuseram uma perda estimada de receita de aproximadamente um bilhão nos meses de abril, maio e junho. No entanto, o Auxílio Financeiro da União e a suspensão das parcelas da dívida pública da Lei Complementar Federal nº 133.2020 aliviaram os impactos nas contas estaduais. Contudo, em 2021, o Auxílio Federal não se repetirá, de forma que os efeitos da redução da receita serão integralmente absorvidos pelo Estado. Lembramos ainda que a Lei nº 18.055, de 29 de dezembro de 2021, 29 de dezembro de 2021, não pode ser, 29 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2021. O Auxílio 2021 já prevê em seu artigo 4º um déficit orçamentário de 1,23 bilhões, o qual será diretamente agravado no caso da frustração da receita. E com o advento da emenda constitucional nº 109, de 2021, foi inserido o artigo 167 à Constituição Federal que exige a avaliação bimestral da relação entre despesas correntes e receitas correntes dos entes federados, a partir do atingimento da proporção de 85%, é facultado ao ente a aplicar os mecanismos de ajuste fiscal previstos que restringem o aumento da despesa corrente. Na última verificação, realizada em abril de 2021, essa relação é de 87,63%, o que denota a necessidade de cautela na assunção de novas despesas correntes, especialmente aquelas obrigatórias de caráter continuado. Continua ainda a consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda. Como visto, a Diretoria do Tesouro fez um breve relato das finanças públicas e ressaltou a necessidade de cautela na assunção de novas despesas correntes, especialmente aquelas obrigatórias de caráter continuado. Soma-se ao atual contexto da escassez de recursos e de elevado comprometimento das receitas existentes retratado pelo DIT, o fato de que qualquer geração de novas despesas precisa observar fielmente as disposições contigas no artigo 16 da Lei Complementar nº 101-2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, em se tratando de projeto que deverá gerar despesas necessárias, se faz estar acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de comprovação de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sugere-se, portanto, que essa secretaria adote o posicionamento da Diretoria do Tesouro que manifestou contrariedade à aprovação do PL em razão do aumento dessa despesa. Como essa Comissão de Finanças e Tributação compete nessa fase processual em cúmbe analisar a presente matéria conforme o que preceitua o artigo 144, inciso 2, combinado com os artigos 73, incisos 2 e 9, 145, cap, na parte final, e 209, inciso 2, todos do regimento interno da LES, ou seja, quanto à admissibilidade do prosseguimento da sua tramitação processual em face da sua eventual conformação com o PPA, com a LDO e com a LOA. Nessa linha, eu examinar o projeto de lei em apresente do presente que as medidas administrativas nele previstas têm caráter perene, ou seja, prazo indeterminado, as quais, de fato, de acordo com o que foi bem expressado pelos órgãos públicos e diligenciados e exigirá alocação de recursos públicos para sua concretização. Transparece-me que os autos deveriam estar instruídos com, um, a estimativa de seu impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor a lei projetada e nos dois subsequentes. Dois, a declaração do ordenador da despesa de que o aumento de gasto tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e também a lei de diretrizes orçamentárias, conforme determinado pelo artigo 16, inciso 1 e 2 da lei complementar 101-2000, que é a lei conhecida como lei de responsabilidade fiscal. Além disso, pode-se afirmar que a propositura em questão tem como objeto a exigência de aquisição de obra de arte para integrar a fachada ao rol dos prédios públicos na forma que especifica, promoverá o desencadeamento criando ou aumentando a despesa pública obrigatória sem prévia dotação orçamentária, motivo pelo qual, ao meu entender, revela-se incompatível com o disposto no artigo 123.1 da Constituição do Estado, que veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Pelo exposto e considerando as manifestações contrárias da Secretaria de Estado da Fazenda ratificadas pela Secretaria de Infraestrutura no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Comissão de Finanças, eu voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0.327.0 2020. Por inadequação orçamentária financeira. Este é o meu voto, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, a deputada Marlene Fringer emite o seu relatório e voto que é pela inadmissibilidade, ou seja, pela rejeição do projeto de lei número 0.327.0 barra 2020 de autoria do deputado Carlos Humberto. Em discussão. Presente. Deputado Sargento Lima. Só parabenizar a deputada Marlene pelo voto. Não havendo mais quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda como se encontre aprovado. Deputado Sargento Lima, eu vou asserir com a palavra. Presidente, trata-se do 270.0 de 2020. Devolvo sem manifestação. O deputado Sargento Lima faz a devolução do projeto de lei 0.270.0 barra 2020 de autoria da deputada Marlene Fengler que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais irresponsáveis de recém-nascidos sob primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. O relator da matéria é o deputado Júlio Garcia e sua excelência emitiu o relatório e voto que foi pela que foi pela aprovação da matéria como há devolução sem manifestação do deputado Sargento Lima coloco em discussão não havendo quem quer discutir em votação Srs. Deputados Concópio permaneça como se encontra aprovado. Presidente Deputado Bruno Presidente só peço para consignar meu voto contrário por favor. Voto contrário de V. Exª? Isso, isso muito obrigado. Aprovado por maioria com voto contrário deputado Bruno Souza Srs. Deputados não havendo mais matéria para deliberar nem outros assuntos para discutir dou por encerrada a presente reunião convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Bom dia a todos muito obrigado. Obrigado.